E aí Os organizados, os idiotas aí sim, mano Pt, ah, pô Tá, agora vai tá valendo Vamos nos encontrar no mesmo lugar Nossa senhora, que medo eu te passar aqui, mano Agora eles vão me matar agora Vai, vai que dá um treco nos gringos Eles me dão um tiro Um deles me faqueou na cara E aí, bora Ficar sério agora É, lembra do pts Bora, 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 pts agora Você tá falando sério mesmo agora, pra matar? É, é Olha que linha bonita, véi Não, vai na tua linha quando o resto Cara, a nossa é a maior linha, ó Cara, a BR é a poder, você tem que... Brasil Foi bom BR A nossa é, olha os números A nossa é a maior linha Ô, ô, pts Nossa, a nossa linha é enorme Concei de... Ah, não, não, não Começa com as coisas BR não, véi Se não os caras vão pensar que a gente é que eu troco Tá, outra coisa, todo mundo tá proibido de falar no chat Ok? É E também de dar, de usar o shout, não é pra usar o chat Ninguém apertecer, não apertecer o botão de chat que vocês ativaram Pts Pts Tá, vocês não tão gostando do pts, pessoal Isso pode complicar na batalha Pts Concedido Formar É Tá certo isso, a gente tem tipo Formar A gente é uma cobra, eles são uma minhoca Azar Preparar para parar Parar Esquerda, vou ver Apontar Fogo Então pode ajoelhar Pts Desce Preparar para marchar Marchar Desce Formar linha minha direita Não seria bom a gente focar em só... Não, coluna Capitão Não seria bom a gente focar em... Só um pouquinho, não foi concedido Preparar para parar Parar Direita vou ver Apontar Mirem lá Bem no meio No meio deles Na linha do meio Fogo Fogo Boa, bom Boa Primeiro kill Primeiro kill do Regimentos Só a gente vira para a direita, tá vendo? É, virem para a direita quando recarregarem Apontar Fogo Alguém mais matou? Não Não Senhores, pts Linha do meio Fogo Mirem na linha mais da esquerda, que é a maior Apontar Mirem no lado esquerdo dela Fogo Tamo indo mal O time vai estar com problema lá Concedido Cê tá vendo onde os tiros estão pegando? Tô Tá indo meio errado Preparar para marchar Marchar Não marche antes Caramba! A nossa esquerda Dá para a gente tirar bem Ai, caralho! Pts! Concedido! Gente, dá o espaço no meu ônibus, que a gente tá meio apertado. É, estamos vulneráveis. Olha lá, logo! Boa, logo! Olha lá, logo! Mirem na linha da direita, que é a que tá mais vulnerável. Primeiro headshot. Fogo livre! Gustavo, Gustavo lá, vem mais que fique mais em direção pra dar espaço! Nossa! Pts! Concedido! Onde você tá mirando, Logan? Sei, Logan! Ahn... Beretor, vem mais pra esquerda. Beretor, Beretor. Tô aqui em cima, pra ver se eles... Não tá, pessoal! Que? Que? Gente, mamuf! Ô Logan, quer parar de usar chita, por favor. Mirem na linha da esquerda, que tá parada. Ô, vou baixar 3, se é nesse daqui. Se eu acertar de novo, eu paro de jogar. A gente tá numa boa posição. Quantos tiros vocês têm? 21. 20. Tem como não entrar, hein? Ô, gente! Eu tô vendo que os tiros estão pegando muito baixo. Vamos mirar um pouco mais pra cima. Eu tô mirando bem em cima da cabeça deles. É! Tô pegando muito em cima! Ah, não! Golhormo! Nossa primeira abaixo! Golhormo! Vamos mirar mais em cima! Vamos vingar o Golhormo! Pts! Dá espaço! 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 E perto do rio ali, ó! Lado naquela pedra! Pts! Concedido! Sugiro a gente mudar a posição, pois eles já sabem onde mirar pra acertar o D9. Não, me salvou! Foi certo! Mas a gente pode fazer o seguinte... Esquerda, vou ver! Formar linha minha direita, a gente vai recuar um pouquinho aqui. Pts! Apontar e fogo livre! Pts! Concedido! Pois então, não é bom você lembrar da ordem, né? Que o jeito mais fácil de recuar assim é 10 passos à frente e 10 passos atrás. Não funciona! Não funciona assim! A gente já tentou antes! E aí na linha que tá parada lá... Ah não, agora eles tão mexendo! Peraí! Segurem a bala! Segurem! Segurem! Pts! Fazendo uma bolha ali, ó! Tá tudo junto! É, mirem lá onde tem a bandeira! A bandeira preta! Segurem a bala! Tem um cara sozinho enquanto eu não vejo dinheiro! Pts! Pts! Ninguém! A gente não vai levar a bandeira, não! Não vai o quê? Levar a bandeira, não! Ah, por enquanto não! Menos um rifle! Esquerda, vou ver! Esquerda, vou ver! Preparar para marchar! Marchar! Pts! O cara teve infarto! É! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Infarto! Ele achou a guerra muito emocionante! Gente, olha o Pts! Vamos ficar quieto! Partem! Calma, meu! Não precisa... Ele tá saindo, rapaz! Ele é muito grande, ele tem que se contrair! Sensatos! Pts! 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 Concedido! Só tem um terço do time dele sobrando, o resto tá tudo morto! Por isso que a gente tá indo pra cima! Eu matei tudo também! Pô, seu de gão! Pio que é! Engraçado não! Seu de gão! Pts! Formar a linha minha direita! Preparar para... Parar! Parar! Apontar! O Logan tá em terceiro lá! Segundo, jovem! Terceiro agora! Não ajoelho! Podigo! Pes! Podigo! Pes! Podigo! Pes! Pogo livre! Caralho! Caralho! A cara de outro! Quem? O que isso gente não faz gente? Bom! Preparar para marchar, marchar! Aliás, ele é direito eu vou ver! Preparar para marchar, marchar! Ai! Não! Por quê? Marchar! Vai lá do regimento... Vai, vai, vai! A gente tá perdendo o homem Estamos morrendo não se for Eu tô com medo Conseguiu O melhor Nessas horas por que ele não dá uma ordem de fugir? Porque qualquer lado Ele não vai dar certo Vamos ajudar os caras ali Carga nesses caras aqui Bora Sem tiro Dá carga, eu vou ser autorizada a usar o C Não me bloqueem Não me bloqueem Não me bloqueem Os caras são melhores que nós É Dois contra um Calma, calma, espera, espera Ah, droga Pobre de boxeiro Putz, esses caras eram bons Foi todo mundo Caramba Como assim Gente Escuta, se eu tivesse vivo Eu tinha matado o Terça ali Veio Então a bala é só de Os caras mor... Nosso morto Digam Cara, a gente perdeu A gente era os úteis Vamos passar com o Zé É, PTS Vamos nos encontrar no mesmo lugar Vamos nos encontrar no mesmo lugar Pts Calma, filhão Calma, espera aí Pts Você diz Eu Eu Golhormo Golhormo, PTS Vai, faz É que o Mamuf Ele tá querendo entrar Só que ninguém tá respondendo ele Isso aí tem jeito Eu acho Pode dar as coordenadas aí pra ele Pts O Digão O Mamuf tá aí? Sim É Eu acho que naquela hora que a gente Virou pra direita aí Começou a correr Acho que se a gente tivesse dado charge Esse é melhor Porque naquela fuga A gente perdeu tipo Cinco, seis pessoas É E eu não percebi Porque eu não olhei pra trás Também foi o meu hotel É O Mamuf Ele morreu na minha frente, velho Foi triste O Mamuf O servidor é United Union Gaming Union Gaming Union Gaming Union Gaming Qual assim? Idioma 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 em inglês Não Idioma Linha a nossa esquerda Então idioma em inglês Não é idioma em inglês É sim Não Idioma em inglês é language Não Idioma eu acho que é idioma Também Essa tem duas palavras É sinônimo né Idioma é tipo ditado Não, não é não É É sim Ditado eu acho que é sim Vamos escutar gramática Tá Pts Está ativo Ok Nós vamos pra mesma Pro mesmo morro Pts Negado Preparar para parar Parar Esquerda Vou ver Preparar Jogo Estão Para parar Para levar uma casquinha legal ali Ele na esquerda Fogo Pobre 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 I P.P.P..P.S Vai vc pra trás quando terminar de carregar Eu sugiro que o pessoal mais das direitar É, se afaste um pouquinho mais, porque aqui no meio tá muito junto. É, vai um pouquinho mais. Peraí. Oh, 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 oh! No meio! Tentem mirar. Deixa eu ver. Na linha mais da direita deles. Tá se mexendo. Opa, eles têm uns caras aqui, preparados pra marchar, marchar. Aliás, a direita eu vou ver, né? Qual, qual que... Aqui, ó. Preparar, parar, parar. Parar. A direita... Aliás, carga, desculpa, dei a carga, dei a carga, dei a... A nossa esquerda, digamos. Matem os caras da direita. Nossa, que bom. Nossa, peraí. O cara é representado? Puxa, digamos. O ar local... Tô no comando. Escuta, esse cara joga bem, meu. Linha, 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 linha. Linha, senhores. Mira, 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 mira. Embala. Fogo. Carga. Carga. Qual o regimento? Ah, não. Vagra-Bretanha, 51. Perro, você. PTS. Perro, você tá no comando. Ah, não, só tem o goleiro. PTS. Vai, goleiro, você tá no comando, eu também te amo. Não, PTS. Vai, goleiro, vai, vai. Ó, é, assim, eu queria argumentar que o comando do ar local foi meio que errado, né? É que ninguém sabia que era. E a gente tava a três a quatro passos dos caras, ele pediu pra gente fazer uma linha e tirar. Eu vou dar linha e tirar depois ia dar carga. É, essa é a ideia. Ah, mas aí, dois, três, tomaram um tiro e você falou a carga. Aham. E todo mundo, ninguém tava obedecendo a linha, então eu falei pra dar carga logo. Eu tava muito perto pra gente. É, PTS. Pessoal, essa é a nossa primeira linha. PTS. É, é natural que... A gente vai pegando experiência com o tempo, né? A gente é muito melhor, é... A gente é muito melhor no tiro do que no melee. Sim. Alguns, né? Não. É, eu tô falando... Eu falo pela linha. É, apesar da gente ter número, a gente perde no melee. Então, vamos fazer assim, ó. Na próxima... Cada gringo conta pro encontro da gente. Na próxima eu vou tentar fazer uma coisa mais defensiva. Ok. São quantos... É, quantas batalhas por aí. Então, é uma... Primeiro mapa, é uma melhor de cinco, né? Primeiro time que chegar a três, vence. E no segundo mapa, normalmente é melhor de três. Que aí, o que chegar a duas vitórias, vence. Nesse... Nesse servidor é assim. Essa é a recorde. Ô, Rodrigão. Oi. É, PTS. Tô gravando? Tô, tô gravando. Ficou famoso, hein? É, nem tanto, né? Então, aqueles são nossos últimos homens, né? Esse restinho aqui. Tem 11 contra 27 aí. Eles vão a 2 a 0, provavelmente. É, PTS. Dando charge, esses caras aqui são valentes. É, eles deram charge em linha reta também, não dá muito certo. É, PTS. Pode falar. É... O pessoal novo aí, sei lá, comprou o jogo ontem e já tá jogando. Ou até o pessoal antigo mesmo. Quando ele... Quando for da charge, se defenda primeiro e depois ataque. Exatamente. Nunca vão... Nunca vão já na secura pra atacar. Só ataque de última hora. Tipo, o cara tá ali atacando, você consegue desviar. Ou se defende, aí ataca. Nunca vão já com o ataque preparado, não. Porque ele vai... Os caras têm um ping muito melhor do que a gente. Aí... É simples. Ele vai, se defende e ataca. Pronto. Só um golpe e você já morre. Vamos piscar de óleo. É, PTS. Concedido? É, pode ser até meio ridículo isso. Mas acho que se a gente tivesse talvez um carro com bandeira ou música, eu teria alguma vantagem, né? Porque ele já é um certo desvantagem, né? Já o quê? Bandeira? Quem pode usar? Bandeira? É, bandeira e músico dá vantagem. Não, não, não. Não tá desativado. Essas opções estão... Tá desativado. É só pra aparecer isso daí. Ah, certo. Sim, mas tipo... É, no server que tá ativada, é sempre bom ter. Sim. Mas não é o caso. O cara é ficar... É bom ter? Ou tipo... Quando tá ativada, você ganha bônus. Tipo, uma recarga mais rápido. É... Um melee mais rápido, mais forte. P.T.S. Negado. Vamos nos encontrar no mesmo lugar? Vamos encontrar no mesmo lugar diferente dessa vez? Não, bora sempre se comprar mesmo. Ali tá bom. Não, eu ia se encontrar no mesmo lugar, vamos se mou... E para outro lugar, tu engane? Não, vem com a linha atrás de mim. Colôando atrás de mim. Ó, P.T.S. pessoal. Ah... É o seguinte, ó. O pessoal vai disser. Cara, lá a gente tem uma, começou com uma posição melhor, a gente tem um mapa melhor em relação aos nossos inimigos, mas a gente não pode também ser muito agressivo. Então acho que isso aí já deu pra permitir. Direita, vou ver. Direita, vou ver. Só vamos olhar ele sair. Esquerda, vou ver. Preparar para marchar, marchar. Eu só ia pra ver ele sair, a gente nem ia fazer nada mesmo, né? Só ia ficar lá, só descendo. Agora, vamos atirar nas costas dele. Ah, perdesse. Concedido. Pessoal, evitem usar o Shout, que é esse botão assim pra fazer o boneco gritar, porque isso acaba atrapalhando a comunicação. Usa só na carga. É, quem acabou de usar não era pra ter feito isso. Na verdade é... Evitem não, é só na carga mesmo. É, não, evitem usar uma situação normal como marcha, assim, quando ele vai dando ordem no meio do tiroteio, isso atrapalha muito. Vocês jogam com som? É, eu boto só pra ver os mosquetes, né? Se fosse legais. Eu tenho uma moça. Jogar sim, só uma moça também, né? É nada, cara. É muito ruim jogar com som. Eu devo fazer mosquetes. Eu tiro a música, mas você deixa o som do jogo? É, cara, tem um cara atrás de um morro, aí ele dá um grito ou tá recarregando. Aí o som ajuda as pessoas a... É, isso. Cara, cadê o time deles? Eu não sei. Covardes! Estão todos lá. Ah, achei. Ali, ó. Achamos. Essa é a vantagem. PTS. Concedido. É bom a gente esforciar. A gente pode usar o morro como camuflagem. Morro não, desculpa. Ah, o rio. Não, eles iam ficar por cima. Formaram ali a minha direita. Negado. Preparar pra parar, parar. Parar. Apontar. Bem no meio. No meio deles. Fogo. Organiza essa linha aí, pessoal. É. Que linha feia. Eu vou organizar a linha aqui. É. Formar a linha minha direita, bem mais pra trás. Não, não charge. PTS. Apontar. Fogo. Pode falar. Não, esquece. O ar local vai um pouquinho pra frente. Fogo, fogo, fogo. Fogo mesmo. Tem que terminar de carregar. Tá. Mas tem um só que não. PTS. PTS. Pode falar o ar local. É. Tem... Cuidado gente. Eu vi três pessoas atirando no morro. Na parede. Usem a primeira pessoa pra atirar. Ok, isso é o que eu tenho que fazer Ô Digão, tem tempo de viagem ainda, bala? Tem, corta E 10 Concedido Pois não, eu vi um grupo deles dando uma volta atrás do morro Direita ou esquerda? Será que não tem um tempo de esquerda para ver a gente? Direita ou esquerda? Direita, vou ver, vou parar para começar a marchar Marchar, marchar Aí eles estão ali Eu tinha acabado de falar para você Toma, fala rápido Porra, velho, não queria atrapalhar aqui com algo, né O grupo está nos falando aí Ah, dois Perdemos dois Deixa o pior, deixa o pior O repugniu Saco Graças a Deus Digão Puta, cara Tem um time todo deles Volta, 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 volta Tem muita linha aqui Formar coluna Tem duas linhas vindo em direção a vocês Vai, gente, amar, amar A gente é muito grande, a gente atrai atenção É É melhor você correr em zig zag Não, aqui não Peraí Ofero, sinceramente, acho que isso não ajuda tanto nessa Preparar para parar Parar, direita vou ver, apontar Na linha do meio Fogo Preparar para marchar, marchar Meu primeiro kill Kill do ferro também Carga Estão boiando atrás da gente Vamos correr rápido Carga Vamos bater isso e correr Matei 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 o general Vitor, o melhor Posso bater Ah, não Que droga Pessoal, recorre, recorre Marchar, marchar, marchar Procurem, vem, vem informar a coluna Direção do rio Ali, ó Tem um grupo ali no rio Cara, quatro linhas atrás de vocês Ah, desculpa aí Morrer, morrer, morrer Mas bora você comentar Ei, só para avisar Ainda tem um regimento do nosso time Que ainda está formando Os caras ainda estão preparando linhas Tem que se juntar com eles É, vamos se juntar com eles Tem dois regimentos aqui, ó Fomos ficar caindo as pedras Não, não Vem atrás de mim Vocês não estão me seguindo, não Só um pouquinho Tem que me seguir Só te seguindo, sim A gente vai recarregar Usar desconnectado do seu canal Alguém caiu Estou atrás das pedras Recarreguem aqui Não, não caiu Não, não Ele não morreu Ele, pts 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 Estão ali, numa situação de desespero Estão flagrando Tão ligado, né Formar ali a minha esquerda Apontar Direita, direita Pts Pts Recarreguem ali embaixo Pts Pts Tem uma linha só direita Pá Eu sei É, perigoso Eu vi, eu vi Nossa, tá muito cara Vem pra esquerda Vou ver Esquerda vou ver Esquerda vou ver Marchar Pts Não sei se vai ajudar muito Mas eu acho que Acabou Pts Free cops Nos orgulhar De que o último cara a morrer Dos Betanos Foi um do nosso regimento Inhão Ninguém mata Ninguém mata Vem só Corre, corre, corre Que isso, que isso Que isso Ah tá, que acabou Acabou Que isso, que isso Tá, agora a gente vai pro segundo mapa Primeiro mapa da Prússia Nossa senhora, os caras atirando O mesmo time, a mesma unidade Não, nem entre, nem entre Que esse mapa não vai ficar Ah, é, esse aí vai ser indica. Nossa, a posição do meu boneco. Também nem é. Não, não, não. Nem é. Nossa. Nossa, foi automático. Rapaz montanhosos, everywhere. Eu tô feliz que eu consegui 2 kills já. Eu tô feliz que eu consegui 2 kills também, é. Me disse que eu morri 3 e matei um amigo. Nossa, que demora pra achar um mapa. Eu prefiro que os mapas de deserto, sinceramente. O FPS vai ficar suave. Nossa, cara. Ok então, né? Esse cara fica suave. Ok, ok. É meio suspeito. É, né? 4 e 20. Já entrou o mapa, só pra saber o nome. Ainda não. A Lívia tá batalhando. Agora sim. Não, não, não. Entra, entra, vai. Knighted Kingdom, mesma unidade. Corram gente, corram! Corram! Ah, meu Deus. Tá, minha vida. Eu acho que esses mapas não vai ser muito. Eu acho que esses mapas não vai ser muito não. Uma, 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 uma... Uma! COUCA! Tonto, é muito kill, né? É, eu fico muito com isso e depois a gente quer moer. Tá, quando dá reset, a gente se encontra em cima do morro. Olha aí, eles vão soar da minha mão. Olha aí, eles vão soar da minha mão dele. Olha aí, olha os cara correndo. Olha aí, eu vou soar da minha mão. Olha aí, eu vou soar da minha mão. Olha aí, eu vou soar da minha defesa, da frente pra baixo. Olha aí, eu vou soar da minha defesa, da frente pra baixo. Para você. Pra cima. Pra cima. Eu cheguei na beira do maio. Do mapa. Beira do maio. Do mapa. Falou o mapa em mim. Não me engano. Na beira do maio. Quem é esse doido que está falando do Rodol? Meu Deus. Corre. O cara está dentro. Eles vão ter servidores. Pode dormir assim. Jesus. Tá. A gente vai se encontrar. Entre debaixo da pedra. Debaixo da pedra. Corre. Corre pra cima do morro. Corre. Acalma-se que agora dá exatamente pra correr. O PTS está ativado. Corre. Corre para cima do morro. Corre para cima. Quero ficar. Aquilo é o swojejinho. Corre para cima do morro. Não pode ser você. Vai para cima do morro. Medicina do morro. Corre para cima do morro. Digops. Fora da linha do morro. E aí? De gobs? Eu acho que ele vai ficar, sei lá. Apontar... Mas meia em alto. Fogo. Fogo. É, ele... Ele caiu. Eu acertava o redshirt daqui, velho. Eu achei que ele tinha tomado um tiro. Vocês tão vendo aquela pedra que é um arco? Sim. Mirem um pouco... Mirem nela. Mais pra direita. Apontar... Fogo. Nossa, tá cada um mirando aqui. Cara, são umas formiguinhas nessa distância. Pois é. Tem que mirar pra lá, ó. Pra lá, ó. Tá vendo? Quem acertar essa distância eu dou rumo do Atalwar. Dois. Opa! Não, não. Vocês tão mirando errado. Olha aqui. Pessoal da esquerda da linha. Ah, tô vendo. Apontar... Fogo. Eu não tô vendo. Lá... No canto... Direito. PEDS. Direita, vou ver. A nossa esquerda vai fazer uma linha ali, ó. Isso é um daquele morro. Tá vendo? Não, não. É... É bom a gente pegar... Não é bom te pegar a cobertura nessas árvores aqui ou trocar a bala com eles? Não, vamo... vamo avançar. Marchar, gente. Tô passando aqui. Gente, é pra formar uma linha. Uma coluna, vamo. Coluna. É, não é uma patrulha, é uma linha. Qualquer jeito, não. É, tem uns carinha aqui... Isso aqui não é galfote, não, gente. Ó, tem uns carinha acompanhando a gente aqui. E o pior é que eles têm um infame muito parecido. É, tudo muito parecido. Se a gente não ganhar, o importante é que a gente faça bonito, galera. Que importante é como... É... Então ninguém morreu até agora no destino mesmo, né? Sério. Ah, é. Eu tinha. PTS está ativo. É a última vez que vou dizer. Preparado para parar? Aliás, formaram a linha à minha direita. Preparado para parar. Parar. Apontar. Bem na frente, os pretos. Atira rápido, rápido, rápido. Fogo, fogo. Oi. P10. Esquerda vou ver. Preparado para marchar, marchar. Está acabando. Esses não recarregaram, né? Merda. Recarregamos. É mãe nenhuma. Eu não. Eu quero que... Volta, 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 volta. Ai, meu Deus. Vamos para esse morro aqui, ó. Tem uma galera ali. Reforma essa linha, gente. Reforma essa linha. Vamos lá. Coluna. Vamos lá. Tenta meio pros lados. Dá um... Zig-zag. Zig-zag. Ai, meu Deus. Que droga. Ferro. Ah velho. Estou perdendo o ferro e o ar. PDS Informaram a linha minha direita, negado Não sei se vocês conseguem ver Sim, estamos Atrás da árvore Não era para ter atirado Perdão, perdão Aqui na nossa frente Apontar Não, para lá Fogo, aqui Atrás PDS Eu vi, na nossa direita Direita vou ver Preparado para marchar O pessoal ali, rápido Eles estão cercados ali Digam Eles estão atacando Um regimento nosso ali Eu sei Uma moça caiu Preparar para parar Não Formar linha minha esquerda Preparar para parar Parar Apontar Apontar Do lado de vocês Asse esquerda, asse esquerda, asse esquerda, ignora Marchar, 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 marchar Marchar Não era para ter atirado Não Eu pensei que você ia mandar atirar na esquerda Não, eu estava seguindo os caras Foi no maior local, o Warner e o Ferro Ah, droga Merda, desculpa A gente precisa ficar atrás de um monte para um ataque surpresa Já volto A gente seguiu muito seco Digamos, você não acha que a gente está avançando muito? Ah, desculpa Tem um regimento aqui atrás que ele precisar da nossa ajuda Eu tinha falado Isso... São os cercados, né? É, então por isso que eu estava indo Nessa direção Tem inimigos em cima do morro, lá pelo lado da esquerda É, tem onde vocês estão indo Vou chegar nas costas deles É Formar linha minha direita Apontar 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 Fogo Fogo Remoam Se conseguirem, se não, carga Carga Carga, carga Ah Bloqueio, gente Bloqueio Abate É, pts. Tá vindo mais outro a ajudar ele aí, então vamos com a bacuna rápida. Vai ser meio difícil a gente ver. É só pra manter atualizado nos dados. É, nós estamos com 18 e eles com 33. O cara sozinho levou o pelotão inteiro. É, corpo a corpo estamos mal. No tiro estamos mal. É previsível o cara... No comando estamos mal também. O cara... É só você apertar e a gente tá ruim. Virando o mouse pra direita, com botões direita pela direita. Também? Que capitão é esse que não quer escutar os soldados, né? É, tu escuta só. Não, é que é assim, ó. É que tu, por exemplo, chama a cada 30 segundos tu pede atenção. Também aí fica difícil. Às vezes é coisa importante, às vezes não é. Daí eu não sei quando é importante. Então o cara vai avisar que tinha um grupinho ali. Vai ser na nossa frente, entendeu? Então vamos fazer assim, ó. Quando for uma coisa que vocês perceberam assim, ó. Que eu não vi, por exemplo. É um perigo iminente. Tipo, tem inimigo da nossa direita. Não precisa pedir PTS pra esse tipo de coisa. Mas se for uma coisa... Ah, eu vou ali tomar uma água. Ah, sei lá. Ah, tem tantas pessoas vivas do time contrário. Isso aí pede PTS. Pronto, por isso eu pedi PTS naquela hora. Sim, aí tá certo. Mas... Aí quando for uma informação importante mesmo, que não pode esperar... Aí fala. Aí diga... Já bate pra fora. Isso. É não. Veja aí na área. Já volto. É... É... Só que as vezes a piadinha fica com o cara falando. Aí o comandante não consegue falar direito. Aí fica aquela bagunça. É... 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 Eu não digo que seja tipo... Como tu tava falando, tem que ter um palhaço pra fazer gente ir. Tem situação que a gente vai achar engraçado no jogo. Só que no meio do tiroteio... Pode ter... O coisa engraçada que for. O cara pode se explodir, sei lá. E segura... Pra não... Pra não rir... Um ou outro rir também. Ficar aquela bagunça e o comando se lascar. É... Realmente tem coisa engraçada no... No... Nas batalhas. É mais... Segura. Tá faltando uma chineadinha nesse aqui, hein. Pena que não botaram. Oi, Digão. Oi. É... Você pode pegar o musquete de alguém que morreu pra poder ir no melee? Posso. Cara, mas Sabre é muito OP, velho. E vale lembrar também... Que Sabre não dá tiro, né. Deus salvar o D. É... Esse é... Hurra, hurra, não! Ah! E o sabre é ruim contra o cavalo... Hurra, 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 hurra! Mas aqui não tem cavalo. Só de mulher? Só de mulher! Não, só de mulher. Então segura aí. Não. Hurra, hurra! Mulher! Jota topo. Quem é nosso comandante? Quem é nosso time? Como assim comandante? Não tem um comandante, né? No especial até? Não É de golpes, o lugar de mulher era no Dota Entendeu? Que relaxo O lugar de mulher era aquela coisa O Warner tava fora até Só pra ver Vamos lá Vamos lá, voltou o jogo Vamos lá, voltou o jogo O que é que tinha um mastodonte? Vá salvá-los! F***-la na terra! Meu Deus Opa, desculpa ai, eu fui no banheiro aqui Vocês conseguem enxergar eles? Não não é com certeza tá com mirem bem alto pts tipo mais ou menos nessa direção aqui pts eu acho que na minha opinião a tira daqui é meio que tipo inefetivo não mas as vezes acerta vai por mim que as vezes dá um skin quem acertar pts também a distância eu já tenho o total war 2 cara vamos seguir o resto do time direita todos recarrega para a marcha marcha alguma linha foi pro lado esquerdo não né ele não aprovou na equipe pra ver negativo eu acho que nem inimiga nem por mim não tem uma inimiga assim lá em cima de uma em cima do morro agora vamos ver o que é como não tem ninguém esquerdo eu sugiro que a gente pode não ir para esse lado a gente vai se lascar sozinho olha o pts eu tenho uma linha lá na esquerda estou vendo eles agora eu vou escolher dessa vez dar apoio para o nosso time formar linha minha direita mirem lá naquela fumaça apontar pode atirando assim que chegar a gente vai dar um espaço a gente vai dar uma a não pera eu vou pegar o seu rio Olha o espaço, pessoal. Vamos recuar aqui atrás, formar a linha minha direita. Pode carregar antes. Não. Tá, você tá no fim da... Bom. Ah, fogo livre agora. Ah, na linha lá que atirou em nós agora. Lá no meio. Ah, eles estão recuando. P.D.S. P.D.S. Concedido. Então, tem um... Um regimento nosso tá bloqueando ele pela direita. Será que é bom a gente avançar pra ajudar? Ah, Digão, tão vindo pela direita. Preparar para... Direita, vou ver. Preparar para marchar. Então, vamos segurar porque o regimento nosso foi pelo pela direita lá também. Não esse. P.D.S. O conselho é a gente ficar... Vem parar para parar. Parar. Esquerda, vamos ver. Apontar. Mirem no meio. Na linha do meio. Fogo. P.D.S. 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 Vem passar na frente do tiro, véi. P.D.S. 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 Cuidado para não acertar, que o amigo está vivo e oiller. P.D.S. 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 P.D.S.. P.D.S. 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 Angue gra integral do último oco nem Titans a sair numa dá um pulo para saber quem está ou não está carregando pessoal recarrega quem precisar é desculpa quem está comandando perro 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 virem para a direita linha aqui ó na direita na minha direita eu aqui ó que pulei ó o o apontar naquele grupo ali da frente fogo 1 oi tem bastante gente entrar em mim seguindo bem o tps pode falar para jose vai copia subindo um bom é só É, tem uma linha um pouco maior que ele... Aqui, ó, na minha direita. Eles tão subindo? Tão, tão bem na ponta do morro. Apontar, apontar. Fogo livre. Fogo livre. Boa, ferro. Boa, boa, ferro. Boa, ferro. Pode agachar, né? Boa, boa, curtir. Daí, eu matei um também. Boa, boa, boa. Ó, eles tão dando charge. Deixa ele chegar mais perto. Última leva de tiro. Carga! Defenda-o. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Merda. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Não bloqueia pro lado, faça uma. BTS, tem um corrigimento vindo pra sua direção atrás de vocês. Tudo bem, né? A partida tá perdida, né? Seguindo aqui, ó. Pô, procurem tropas aliadas. Não tem mais tropas aliadas. Tipo, vocês, só tem vocês. Não, não, tem vocês e uns dois regimentos. Tipo, dois... Aquela tropa é inimiga. Tem um soldado, tem dois soldados aliados só, eles tão fazendo... Não, três soldados, eles tão dando uma carga suicida agora. E a minha direita? É, tudo bom, cara. Não, 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 bora acompanhar, bora acompanhar. Ó, tá bem equipatado. Ó, tá bom. Não, não, eles tão ganhando. É verdade. Agora deu um quadro. Vai ajudar. Vai, gente. Carga! Ó, esses caras são muito bons. Acho que a gente só vai chegar lá perto. Puta, velho, é o ferro. A ferro, de novo. Sério, agora. Sério, agora. Sério. Nossa. O ferro matou um gringo, velho. Cara, eles tão puto da cara. Nossa. Que feio. Esse é o ferro que eu conheço. Ferro, mano. Dá minha regimenta. Boa, Gustavo. Cuidado, atrás, atrás, atrás. Bora, bora, bora. Recuar, recuar, recuar. Recua, recua. Vem. Apedida aqui, velho. Apedida aqui, velho. Bora. Fogo livre. Bora segurar aqui. Não fiquem atrás deles. Não fiquem atrás deles. É uma ordem. Não fiquem atrás deles. Não pode ajoelhar. Quem tá ajoelhado, Gustavo, não pode ajoelhar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é muito divertido, cara. Atira o Gustavo. Você pode tirar o atira, Gustavo. Ah, agora eu vou. Muito bem. Apesar de que o ferro matou 3 aliados na partida inteira. Eu fui um retardado que passou na minha frente quando eu ia atirar. Fui eu! É, você mesmo. Não passa pela frente onde a gente está atirando. Quando der a ordem de mirar para atirar, não passem na frente. Oh, oh, oh! Vai todo mundo do 2G publicanei 2. Todo mundo vai lá. Só um pouquinho. Vai ter um round de cavalaria. Troquem, troquem. Escolhem uma unidade de cavalaria. Rápido. Rússar, rússar! Rússar! Rússar, rússar! Muda, muda, muda agora. Escolhe a unidade de cavalaria. Nossa, velho. Alguém me mata aqui. Vai todo mundo russar! Alguém me mata aqui, ó. Tô com um... Não, quero que o Guigão me mate. Guigão, me mata aqui. Droga, Guigão. Não, rússar, rússar, rússar. Agora eu não tô honrado. Cadê Guigão? A minha sexta maracada pé, pé. Eu sou o cara com chapéuzinho aqui. Ó, que domina. Ah, chapéu todo mundo tem, cara. É linha ou não? Cara, onde é que a gente se rola ali? Cara, a gente tá... Do outro lado do mapa. Bora! Aqui ó. Aeee! Aeee! Que que a gente tá de alemão agora? Um bonde de um BL. Um bonde de um BL. Estamos de camaracê doido. Eu acho que bonde só é de BL, vai tudo bem. É um merlinho. Ó pra cu, cara, porra. Tô louco, cara. Eu vou até aqui a direita do mapa deles do mapa né e tentar atacar eles pelo flan Mas aqui ta... A direita, direita, direita A direita, direita, direita atrás da gente, atrás da gente Vem a volta, vamos ver Mano, a gente ta de cavalaria Vamos ver aquela música de cavalaria O que é acontecendo? Tô conseguindo ver nada Tem o cara ali no meio, bata ele Vai ganhar né Boa Bota todo mundo Bota todo mundo Bota aí Bota aí Destubra Parecido com o meu Persecção Eu quero até... Trampou a louça Come ele Pega, pega, pega Pega, pega 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 Tem infantaria lá, vamo pegar essas infantaria Infantaria Toto Tua Tem outra aqui Tem outra aqui Tem outra aqui Peguei un Peguei um Pega um Pega um Pega o outro eu peguei um cavalo eu também alguém empresta um cavalo vamos atropelar aqui tem um cavalo 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 de morro ai meu deus to no meio dos gringos meu deus ah voce me pegou um cavalo oh droga matando um cavalo ah não mataram eu mataram um cavalo oh 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 gente quem morreu quem morreu vamo lá pro publicando ai esse ataque de baimento são pessoas com chapéus morrendo ai parecem camponeses é números 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 nessa distância o animal aqui 32 21 super viz viz